Londrina recebe a quinta etapa da Copa Truck e o piloto Beto Monteiro explica os principais desafios do traçado. Bom, Londrina é uma das pistas mais travadas do calendário da Copa Truck. Os freios são bem exigidos, as pastilhas frágiles são bem usadas, já que é uma pista que tem bastante freado e pouco tempo de reta para refrigerar. Então, acaba tendo um esforço muito grande e isso põe à prova toda a qualidade do equipamento. Com as curvas muito técnicas, com descida, subida, então o piloto precisa saber extremamente onde e como frear. É isso aí, valeu! Frasli, fornecedor oficial das pastilhas de freio da Copa Truck.